E atenção, o STF tem placar de 5 votos a 2 para rejeitar o marco temporal que estabelece como terra indígena só as ocupações registradas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O julgamento foi retomado ontem após ficar 20 dias suspenso no Supremo. O tema volta a ser discutido hoje. Caso seja aprovado, indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam nessa data. Ontem, indígenas da etnia Pataxó fecharam a BR-101 no trecho do Parque Nacional Monte Pascoal, na cidade de Itamaraju, região extremo sul da Bahia, com o objetivo de chamar a atenção para o tema. Essa manifestação causou, acabou causando um engarrafamento de cerca de 10 quilômetros nos dois sentidos da pista. Então, hoje a gente está de olho nessa votação e ao longo da nossa programação você terá os detalhes.